Bom dia, seto ano, hoje terça-feira, dia 4 de maio de 2021, nós vamos iniciar a nossa aula com atividade, certo? Então, vocês vão observar que a atividade 1 e 2 foi para vocês tirarem o MMC. Olha aqui, só revisando, atividade 1, 3 quintos, mais 0,1, colocado em fração, porque se o número está em decimal e o outro está em fração, eu tenho que optar por outros dois. Ou eu faço tudo em decimal, ou eu faço tudo em fração, não é isso? Então, eu coloquei tudo em fração, tirei o MMC dos denominadores e resolvi. Essa conta aqui, que deu menos 11, 20 anos, ou 20 anos, eu não posso simplificar, então terminou aí a resposta. Aqui também, 5 oitavos, eu não posso simplificar, terminou aí a resposta, certo? Vocês vão ficar com a 3, é isso que vocês já fizeram. Testão 3, menos 1,2, menos, menos 3,4, mais 1,6. Começando, a gente vai começar primeiro por onde? Aí. É isso? Aí. É isso. Como é que vai ficar a solução do parênteses? Vai ficar mais ou menos isso? 2,4, menos 1,8. Por que menos? 2,2,2,2,4,4,4,5,5,5,5,5. Sinais diferentes, diminui, dá o sinal do maior, não é isso? 8 para 14, conta quanto? É isso? Vírgula, embaixo de vírgula. 0,6. Positivo ou negativo? Negativo. Menos, delta vírgula, assim. O que é parênteses que eu vou fazer? Sinal do avôs, menos na frente do parênteses faz o quê? Troca o sinal. Menos na frente do parênteses, troca o sinal. Sinal do avôs, menos na frente do parênteses, troca o sinal do parênteses. Sinal do avôs, menos na frente do parênteses, troca o sinal do parênteses, troca o sinal do parênteses, troca o sinal do parênteses. 1,6, menos 0,6. De acordo? 1,6. Isso. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Mais na frente do parênteses faz o quê? 1,2 mais 3,4 menos 1,0. Dá 4,6. Quem fez de fração tem que dar 36 décimos. E vai dividir com 2, que dá 18 quintos. Certo? Se você colocou a resposta em fração, tem que simplificar e vai dar 18 quintos. Quem achou a resposta em decimal, deixa aqui 3,6. Agora, vou se apoiar. Já que veio mesmo, está com nada também. Vocês estão, o ideal para deixar 6 minutos, bota as duas apertadas que fez sair. Sim, essa aí. Agora, bateu. Atenção da frente. No exemplo 4, a gente vai transformar quem em fração? 17, 10, mais 3, 4, menos 5, menos 7, 10. Já puxa aí na frente. 0,3 vezes 5,6. Como é que eu passo para transformar 0,3 em fração? Vai colocar 3, 2, 4, 10. Não precisa tirar a MMC, eu vou multiplicar 10 vezes 5, 10 vezes 6, 10. Aí vocês podem aí simplificar. Pode dividir por 3, pode dividir por 5 e pode dividir pelo próprio 15. Independente do número que você for dividir, no final vai dar o mesmo resultado. Certo? Eu vou dividir logo por 15, que vai dar um 4. Mas se você dividir por outro número no final, tem que dar também um 4. Fica bom assim, nós já estamos dando certo. E quem não fez ainda, copia aí no caderno. O ideal é tentar fazer, né? E não ficar só copiando 4 cadernos, 4 cadernos. E um 4, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3. E um 5, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. você tem que ir em casa para ficar mais ou menos toda a sua operação na sede, como é que vai ficar? na sede vai ficar 3 vezes 2 7 vezes 5 e o sinal? menos como mais é sempre menos dá para simplificar? não vocês estão vendo aqui a sede que tem uma multiplicação um sinal de menos outro menos e outra multiplicação o que a gente vai fazer primeiro? a multiplicação vou transformar logo aquele 0,3 em fração aí depois eu divido certo? quem está com dúvida só preste atenção e confia depois tá? as finais aumentam não tem dúvida pode continuar fazendo primeiro eu vou transformar lá aquele 0,3 que é negativo eu vou transformar ele em que? 3 ele vai virar 3 décimos é isso? olha aí ele virou menos 3 décimos isso aí vai que eu não puder espaço agora eu vou multiplicar agora eu vou multiplicar né? 2 vezes 3 6 5 vezes 4 20 sinal negativo negativo então 3 ali é negativo 1 vezes 3 1 vezes 3 1 vezes 3 2 vezes 10 fica positivo porque menos com menos é? mais o que é que eu vou fazer agora? troca o sinal troca o sinal ela virá o 40 não é? sim mas conta aí depois vocês vão me paga e tá no lixo tá? menos 6 20 avos se é menos eu troco o sinal fica menos 3 20 avos e agora o que é que eu faço se os denominadores já são iguais? é bem vou repetir ele e vou somar só o de cima não precisa virar em menos 6 porque os denominadores já são iguais certo? menos 6 com menos 3 muda sinais iguais soma e repete o sinal não dá pra simplificar menos 9 20 avos ou 20 avos não é? questão 8 0,8 vezes 2,15 quem perde a educação? eu 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 disse eu disse eu quero saber se você vai ficar pronto eu não sei se eu faço você vai ficar que eu faço o sinal de educação então eu vou chamar do sinal que eu fiz a educação eu acho que não vai ter a casa mas o sinal é que eu faço eu preciso eu preciso eu toquei Então eu tô mandando esse aqui e sentindo que tem dois papas que eu vou dar aqui a palestra é só dos meusえーdos que eu fiz com uma comida então eu fiz umas 700 e vinte eu ouviro lá 770 eu não tô pedindo eu estava escrevendo Com o braço, com o braço. Com o braço. Agora vamos. Cadê? O pescoço, fração e o decimal. O braço. E o braço. O braço também. Vamos ver, fração. Oito décimos, não é isso? E duzentos e quinze centésimos. Porque tem duas casas após a vida. Quanto é duzentos e quinze vezes oito? Duzentos e quinze vezes oito. Mil? Sete e quinze. Duzentos e quinze. E dez vezes cem? Duzentos e quinze. Então acertei. Você pode faltar esse zero para ele ficar menor. Vai ficar cento e setenta e dois. Centésimos. Ainda dá para dividir por dois, viu? Quem fez em decimal vai dar dezessete. Vai dar um vínculo a setenta e dois. Quem fez em decimal. Quem deu fração vai dar dezessete e dois centésimos. Aí divide por dois. Que dá um vínculo a setenta e dois. Cinquenta atos. Ainda dá para dividir por dois. Quarenta e três. Vinte e cinco atos. Então quem fez em direto a multiplicação. E quem fez em fração. A forma que você vai fazer na prova é a sua. Questão nove. Dois terços. Vezes um meio negativo. Menos três quintos. Vezes. Menos cinco nomes. O que eu vou fazer primeiro? As duas multiplicações, né? Eu tenho a primeira multiplicação. E tenho a segunda multiplicação. Se eu tenho duas multiplicações, eu vou fazer primeiro as multiplicações. Como é que vai ficar a primeira resposta? Eu quero ouvir. Como é que vai ficar a primeira multiplicação? Ou seja. E o sinal? Mais. Menos. Menos. Porque mais com menos é menos. Qual é o segundo sinal? Mais. Mais. Porque menos com menos é? Mais. Três vezes cinco? Cinco. Cinco vezes nove? Quatro vezes cinco. E agora o que a gente vai fazer? Em menos sede quem? Quatro vezes cinco. Vocês vão fazer o caderno de vocês. Já fizeram? Já. O MMC de seis. Quarenta e cinco. Deu agora? Já. Deu. Nove. Quem não fez vai fazer agora. Porque eu quero todos os MMC no caderno. Certo? Quando vocês forem fazer as avaliações. Todos os cálculos no caderno. É uma conta de mais. É uma conta de menos. É uma conta de vezes. Todos os cálculos no caderno. Não coloquem só a resposta sem o cálculo. Porque eu nem vou considerar a questão. Não vou nem ler. Certo? Seis dividido por dois dá três. Quarenta e cinco repete. Vai por três. Quanto é quarenta e cinco dividido por três? Com três de novo. Sim. E agora é possível. Dois vezes três? Sim. Seis vezes três? Dezoito. Dezoito vezes cinco. Nove. O MMC é noventa. Como não? Você inverteu aqui a ordem. Foi? Sem problema. Noventa dividido por seis dá quinze. Quinze? Quinze. Quinze vezes dois? Quinze vezes dois dá quinze. Quinze. Noventa dividido por seis, quinto. Quinze vezes dois, quinta negativo. Noventa dividido por quarenta e cinco. Dois. Dois, né? Dois vezes quinta. Quanto é que vai para isso? Zero. Zero sobre? Nove. Que é igual a quanto? Zero. Zero. Zero dividido para qualquer número? É zero. 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 Zero, повiscil. Zero loco. Zero capítulo. Zero... Zero. 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 Zero Culture. Questão 10 Antes de vocês fazerem a questão 10 Vamos tentar fazer todo o cancelamento Para a gente lembrar as aulas anteriores Como é que eu vou cancelar ali 4 15 avos com 5 8 avos 8 4 15 avos 8 8 8 pode dividir para 4 Que dá 2 15 pode dividir para 5 15 pode dividir para 5 Vamos ver o que sobrou Em cima sobrou o que? Então bota o 1 E não pode ficar com nada E embaixo 3, 2, 2, 6 1, 6 É o que fez sim o cancelamento Quem fez sim o cancelamento 4 vezes 5 dá? 20 E 15 vezes 8? 20 Corpo 0 Divide por 2 Dá 1, 6 Está menor Igual a isso Então independente da forma que você for fazer Está cancelando ou não estou cancelando O resultado tem que ser igual É só de 20 Questão de número 11 Paramos na 10 Vamos agora para a questão 11 Na hora do refeio Antes do refeio Antes do refeio para até a décima 20 20 5 3 Dividido por 20 11 Lembre-se que divisão Também não precisa tirar o índice É só transformar isso aqui Em uma multiplicação É calcular E levantar o índice E dividido por ele mesmo Questão 3 Duas linhas aí é o suficiente Se eu puder ter muito espaço E dividido por ele mesmo E dividido por ele mesmo E dividido por ele mesmo 1 2 4 Para vocês continuarem aí 11, 12, 13, 14, 15 E dividido por ele mesmo Questão 11, 12, 13, 14, 15 Questão 11, divisão 12, divisão 13, divisão 14, divisão Alguém lembra qual é a regrinha Para fazer divisão? Troca a segunda Troca a segunda Vamos a praxão e posição A segunda Tem gente que prefere multiplicar em x, o 5 com o 6 vai direto, e o 3 com o 11, eu boto em baixo, pra pintar no meio. Nas aulas anteriores, eu ensinei o doucheiro, transformando na multiplicação, e a multiplicação em x, ó, o 5 com o 6, daqui, e o 3 com o 11, daqui. É só multiplicar e dar o resultado. E simplificar quando for possível, né? Bem fácil aí pra vocês fazerem. E aí 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 200 e 28 décimos Aí fica 228 décimos Vezes 10 quadros Negativos Eu posso fazer até pelo corte aí também, né? Então se botar um 10 por 10, troco. E o problema é que a gente vai fazer com 4 também. Aí dá 4. Mais corrido vai dar menos. 228, 4. Vamos ver se dá para dividir. 228 dividido na 4. 5. Passou. 57 negativo menos 50, isso é. Até a resposta. Quanto? Quem multiplicar vai dar 2280 sobre 40. Corpo zero dividido um pelo outro. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui porque eu cortei? Não, não, não. Sempre. Sempre a gente vai começar primeiro com o 40. É uma única. É uma única. Olha o outro. Olha o outro. E aí dá para o primeiro. Então, assim dá para o primeiro. Vamos pelo 15 Primeiro vamos tirar o parênteses Com arrepia de cidades E da voz de três Menos da frente faz o que? Prova Primeiro passo Foi resolver o parênteses Agora o segundo passo É resolver o Cochete Eu sei que eu tenho uma divisão ali Mas eu sei que eu tenho que resolver primeiro O cochete E o que eu vou fazer nesse cochete Que os denominadores são diferentes Tirar o MC de quem? O 2 E com o 3 E dar 6 Resolver tudo dentro do cochete 6 dividido por 3 2 2 vezes 2 6 dividido por 6 1 vezes 1 1 Ainda tem o cocheio que está resolvendo 4 mais 1 Dividido Agora eu posso multiplicar em x 5 vezes 6 5 vezes 6 5 6 vezes 1 6 30 dividido por 6 5 Quem não multiplicou o x Vai ficar 5 6 5 vezes 6 Ok, crianças? A atividade de casa de vocês vai estar disponível no aplicativo Ok? A atividade 5 5 6 5 6 6